Vou te falar uma coisa e preste atenção, acredita em você, acredita no seu talento, na sua força, na sua garra, acredita em você, não importa o que aconteça, acredita em você, porque dois músicos, dois músicos foram se apresentar no mesmo lugar, dois saxofonistas foram se apresentar no mesmo evento, um festival importantíssimo, só que um dos saxofonistas muito esnobe, rico, o seu saxofone de ouro, sabe, aquele cordão que pendura o saxofone de brilhantes, ele muito imponente, conhecia toda a cidade, conhecia os jurados, já chegou se achando, já chegou, achando que ia ganhar o festival, e outro saxofonista, muito humilde, o saxofone enferrujado, remendado com dor epóxi, muito simples, muito humilde, também foi se apresentar nesse mesmo festival, o rico por conhecer muita gente, por ser influente, teve a chance de se apresentar primeiro, subiu no palco, aquela plateia imensa, o jurado tudo observando, todo mundo com papel e coleta na mão para observar a arte, ele começou a tocar, e foi uma vaia geral, todo mundo vaiu, todo mundo criticou, os jurados ficaram perplexos, porque foi uma nota mais desafinada do que a outra, logo em seguida subiu o saxofonista humilde, seu saxofone velhinho, remendado com dor epóxi, pendurado com um cordãozinho de punho de rede, subiu, tocou, e foi outra tragédia, logo dizendo para você o seguinte, se você não souber tocar, não se meta em festival não, que você se arromba, vai aprender a tocar primeiro, viu? Obrigado.